Olá, galerinha! Vamos fazer mais uma aventura em meio à natureza. No nosso primeiro encontro, nós fomos em busca de alimentos que Deus nos deixou. Mas hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais. Vamos atrás de animais que Deus nos deixou. Vamos saber um pouquinho da vida de um animal, que dos animais de todos que estão aqui na Terra, é o meu preferido. Vamos para a nossa caminhada em meio à natureza? Vamos lá! Galerinha, vocês estão gostando da nossa aventura? Pelo caminho, eu encontrei vários animais. Boi, vaca, jumento, búfalos. Mas, como vai ser a convivência nossa com esses animais lá no céu? Aqui nessa Terra, nós temos muito pecado. E lá, não vai ser assim. O leão vai ser bondoso. A girafa, vamos poder escorregar no pescoço da girafa. Mas hoje, nós vamos falar um pouquinho de um animal que também é muito lindo e precioso para Jesus. O cavalo! Vocês gostam de cavalo? Sim, eu também amo os cavalos. E vamos conhecer um pouquinho mais da vida deles. Porque hoje, nós temos um convidado especial que vai falar desse assunto para nós. Vamos lá! Chegamos! E vamos conhecer a vida dos cavalos. O nosso convidado especial também está chegando. Olha ele lá! Confesso para vocês que eu estou com um pouquinho de medo desse cavalo, Paulo. Conta aqui para as nossas crianças, para os nossos amiguinhos que estão acompanhando o nosso vídeo. Como é a vida dos cavalos? O que eles comem? Quantas horas por dia eles fazem exercício? Como que é a vida deles? Toma banho, Paulo? É, a rotina diária dos animais aqui, eles comem 4 kg de ração ao dia. 4 kg de ração ao dia. 4 kg, 2 kg cedo, 2 kg à tarde. E o esporte neles, nós mais ou menos praticamos em média de meia hora, uma hora por dia. Depende do animal. E o banho, como que é? O banho é dado após o exercício. Após o exercício eles tomam banho. E como que eles dormem? Deitado, em pé, como que é? Então, esses cavalos ficam na cocheira e eles deitam. A cocheira é a casa deles? É a casinha deles. Tudo divididinho? Tudo dividido. Isso mesmo. Então, eles não podem ficar se misturando com outros animais, senão dá briga? Dá. Cada um tem a sua casinha e cada um fica separado. Esse cavalo aí é mansinho, um pouco bravo? Essa égua é mansa, é uma égua. É uma égua. O nome dessa égua aí, Paulo? O nome dessa égua aqui é Six. Six, muito bem. Olha que legal, os animais também têm nome. Paulo, muito obrigada pela participação, foi muito bom conhecer um pouquinho da vida dos cavalos. Não, um prazer. Até mais. Dá um tchauzinho pra galerinha, Paulo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho